DJ Rui Votar DJ Rui Votar Que eu sou o menor sonhador Como o sol vou brilhar Que eu moro na periferia E disso não vou deixar de negar Os meus limites eu vou alcançar Na minha carreira eu vou estourar Nada além disso vai me parar E até minha família eu vou ajudar Olhou pra minha vida, só me vai chorar Botou minha luz, isso vai passar E não acreditou, vai acreditar Olha então onde nós chegou Eu descobri o dom, peguei a visão E daqui em diante eu vou ser o menino bom Prestei atenção a todos ao redor Que eles queria sempre o meu melhor Nunca falte forças e nem a coragem Logo ali em diante vem a tempestade Que se me derrubarem não vai adiantar Porque eu tenho forças para levantar Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados E sua ferida vai cicatrizar E com tudo isso o tempo vai passar Eu indo no tijolo vou reconstruindo Meu castelo tá, tá evoluindo Eu tenho esperanças pra ficar de pé E pra todo mal se retirar de ré Eu sou o menor sonhador Como o sol vou brilhar Que eu moro na periferia E disso não vou deixar de negar Os meus limites eu vou alcançar Na minha carreira eu vou estourar Nada além disso vai me parar Nada além disso vai me parar Que até minha família eu vou ajudar Eu sou o menor sonhador Como o sol vou brilhar Que eu moro na periferia E disso não vou deixar de negar Os meus limites eu vou alcançar Na minha carreira eu vou estourar Nada além disso vai me parar Que até minha família eu vou ajudar Eu sou o menor sonhador Como o sol vou brilhar Que eu moro na periferia E disso não vou deixar de negar Os meus limites eu vou alcançar